Música Veja agora o Centro Nacional de Tiro Esportivo, localizado na região de Deodoro, no Rio de Janeiro. O local é referência mundial em infraestrutura para a prática do esporte. Música Construído para o PAN de 2007, o Centro Nacional de Tiro Esportivo em Deodoro, é referência em infraestrutura para a prática do esporte. Música Com 50 mil metros quadrados de área e estandes para todas as provas do Programa Olímpico, o Centro precisou de alguns ajustes para receber as competições de tiro esportivo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Música As obras estão cerca de 60% concluídas e o local, que atende os padrões da Federação Internacional, conta com instalações permanentes para atletas e oficiais técnicos. Música Após os Jogos Olímpicos, a instalação, que leva o nome de Tenente Guilherme Paraense, uma homenagem ao militar que conquistou a primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil, na Olimpíada de 1920, vai ser integrada ao Centro Olímpico de Treinamento. Como evento teste, o local vai sediar o Campeonato Mundial de Tiro Esportivo, entre os dias 14 e 25 de abril. Música Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal. Música